Não sei se vou aturar esses seus abusos Não sei se vou suportar os seus absurdos Você vai embora por aí afora Distribuindo sonhos, os carinhos Que você me prometeu Você me desama e depois reclama Quando os seus desejos já vem cansados Desagradam os meus Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de me amar Não, mas eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar, por amar Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de me amar Não, eu não quero agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Você chega em casa mais cedo na volta do emprego Me abraça, me beija, me faz um chamego Diz que vai na rua e não vai demorar Porém, na esquina da rua existe um barraco De onde um amigo acena com um taco Chamando você pra jogar o bilhar Aí, você vai pra que o amigo não fique sem graça E pede ao garçom pra trazer a cachaça Esquece que a vida é um eterno voltar Lá vem dor no peito Mas também pra mim bem feito Que não sei deixar você Lá vem, lá vem dor no peito Mas também pra mim bem feito Que não sei deixar você Sabe, meu menino Sem juízo Eu já aprendi A te aceitar assim Já me acostumei A perdoar você Já não sei porquê Seu mal faz bem pra mim Chega, mal me beija E vai embora Sabe, Deus, a hora Que você vai voltar Eu juro, juro que na volta Já não me encontra mais Mas logo volto atrás Meu mundo é seu Vá se procurar Vai se desarmar Que as esquinas da vida Te fazem voltar Ei, vado a minha dor Não se importe, amor Você se fez, minha amiga Me dói devagar Quanto a minha dor Não se importe amor Já se fez minha amiga Me dói devagar Quanto a minha dor Não se importe amor Já se fez minha amiga Me dói devagar Meu surdo Parece absurdo Mas você me escuta bem mais Que os amigos lá do bar Ah, não deixa que a dor Mais me machude Pois pelo seu batuque Eu dou fim ao meu pranto Começam a cantar Meu surdo Bato forte no seu coro Só escuto este teu choro Que os aplausos vêm pra consolar Amigo, que ironia desta vida Você chora na avenida Pro meu povo se alegrar Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você E aqui dentro do peito Uma dor me destrói Mas você me entende e diz Que pancada de amor não dói Eu bato forte em você Eu bato forte em você E aqui dentro do peito Uma dor me destrói Você me entende e diz Que pancada de amor não dói Falaram que meu companheiro Surdo, mas aguenta fome O pandeiro não come Mas pode apanhar Há o povo que vibra na força Do som brasileiro Não é só o surdo Nem só o pandeiro Tem uma família tocando legal Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor de um instrumental Batuqueiro J regulują Hey, batuqueiro Cantando samba Pode bater No pandeiro Batuqueiro Leep Batuqueiro Hey, batuqueiro Leep Cantando samba Pode bater No pandeiro Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba e trago a quem mereça ousar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente se amar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Quero sim mais um pouquinho de inspiração Fantasiar meu próprio coração Tão ansioso desse meu cantar Eu quero sim cantar a minha alegria Mostrar a minha fantasia Cantar a minha própria dor Quero sim buscar a vida Contemplando a paz Fazendo tudo que essa gente faz Mostrando assim todo esse meu valor Quero sim cantar pro mundo inteiro Me aplaudir Pois quem chorou agora vai sorrir Pra festejar o meu interior Hoje eu vou vestir a alegria De a montaria na dor Eu já mandei bordar a fantasia Com as cores do dia que já raiou Já mandei bordar a fantasia Com as cores do dia que já raiou Mas hoje Hoje eu vou vestir a alegria Pra contrariar a dor Já mandei bordar a fantasia Com as cores do dia que já raiou Já mandei bordar a fantasia Com as cores do dia que já raiou Quero sair por aí fazendo bem A todo mundo e a mim também Quero ver se promovo em meu dia de graça O sorriso do povo na boca da praça Quero espalhar este amor Que me traz tanta paz e razão Pra cantar na avenida De braços com a vida e o meu coração Pra cantar na avenida Pra cantar na avenida De braços com a vida e o meu coração Vou me atirar Na primeira escola de samba que passar Eu vou me atirar Vou me atirar Na primeira escola de samba que passar Eu sou sambista Não posso ficar de fora Venha de onde for Seja qual for a cor Eu vou cair no samba e vou me embora Vou me atirar Vamos ver Na primeira escola de samba que passar Vou me atirar Vou me atirar Se for, se for Na primeira escola de samba que passar Não tenho ala Mas trago o samba no sangue que é o principal Que ferve em minha veia E minha alma incendeia Quando chega o carnaval Vou me atirar Vou me atirar Na primeira escola de samba que passar Vou me atirar Vou me atirar Na primeira escola de samba que passar Vamos lá, gente Vou me atirar Na primeira escola de samba que passar Vou me atirar Nada como um dia atrás do outro Tenho essa virtude de esperar Sou maneira, sou de trato, sou faceira Mas sou flor que não se cheira É melhor se prevenir pra não cair Sou mulher que encara um desacato Se eu não devolver no ato Amanhã pode esperar Estrutura tem meu coração Pra suportar essa implosão Que abalou meus alicerces de mulher Mas a minha construção é forte Sou madeira, sou de morte Faço ao vento o que fizer Mas a minha construção é forte Sou madeira, sou de morte Sou do norte, faço ao vento o que fizer Você me procura na hora do almoço Me agarra, me cheira, me deixa à vontade Me traga, me afaga, me aperta o pescoço Depois me abandona na dona saudade Me irrita, me agita, me diz pra esperar Que a hora do lanche não tarda a chegar Eu me desespero por esta recusa Me sinto uma intrusa, mas fico a esperar Quando o telefone me chama eu atendo É você dizendo que não vem lanchar Que tem compromisso com isso e aquilo Me pede tranquilo pra eu me guardar No jantar Aí é hora de sofrer Lutar pra não morrer De morte tão vulgar Amor Cuidado com o desenho Pois quem tem ou não tem Tem um pra consolar Não vou me perturbar Não entrega os pontos Soltura na queda Você vai ver Vou lhe falar com saqueza Eu não sei jogar na defesa Não duvida, pois essa partida Você vai perder Não vou mudar de figura Atura quem quer se amolar Quem fala a verdade não jura Nem tem medo de amar Aí eu digo que em mim ninguém monta Só paga de conta Querem te espetar Eu estou sempre comigo e não abro Pode acreditar Tô comigo e não abro Pode acreditar Pra você não me esquecer Nem por outra em meu lugar Pro nosso amor não correr Pra solidão não entrar Não quero me exibir Nem prometer que em quilharias O brilhante, a prata, o ouro São oferendas fugidias Não sei fazer sorrir Logo depois fazer chorar Não faço diversão Não faço diversão No coração que eu quero amar Não sei fazer sorrir Não sei fazer sorrir Logo depois fazer chorar Não faço diversão No coração que eu quero amar Não sei fazer sorrir Não sei fazer sorrir Logo depois fazer chorar Não faço diversão No coração que eu quero amar Cajueiro velho Vergado sem folhas Sem frutos, sem flores Sem vida final Eu que te vi Florido e viçoso Com frutos tão doces Que não tinha igual Não posso deixar De sentir uma tristeza Pois vejo que o tempo Tornou hoje assim Infelizmente Também a certeza Que ele fará o mesmo de mim Já tenho no rosto Sinais de velhice Pois da meninice Não tenho mais traços Começo a vergar Como tu, Cajueiro Fui teu companheiro Dos primeiros passos Portanto não tem diferença Não tem diferença de mim Seguimos marchando Em uma só direção Apenas me resta Da vida ao fim E da mocidade E da mocidade É a recordação Carrega no cheio E te alvina Deixa esse quadril balançar Carrega no cheio E te alvina Quero ver a turma gritar Tu para com isso mulher Deixa de sacudir E tu remete tanto E te alvina Isso pode cair E te alvina Quando dança Chama todos a atenção Que ninguém pense Que ela é baiana Ou mesmo de outra nação Não E te alvina Minha nega É daqui do Maranhão E te alvina Minha nega É daqui do Maranhão Minha terra tem beleza E em versos não sei dizer Mesmo porque não tem graça Só se vendo pode crer Acho bonito até O jornaleiro a gritar Imparcial diário Olha o globo Jornal do povo Escrita o ano todo E os meninos que vendem De Ressol vai cantar De Ressol Dona Denise De Ressol Olha o De Ressol Dona Filipa De Ressol E frutala tem jussara Abricó e puiti Tem tanja, mangaba e manga E a gostosa sabuti E o caboclo da maioba Estava vendendo barcuri Tinha tanta coisa pra falar Quando estava fazendo esse baião Que quase me esqueço de dizer Que essa terra tão linda É o Maranhão Oh, Maranhão Oh, Maranhão Pra que chorar Se o sol já vai raiar Se o dia vai amanhecer Pra que sofrer Se a lua vai nascer E é só o sol se pôr Pra que chorar Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer A vida é mesmo assim Não chora, não chora Não chora, não chora, não chora Bem melhor Canta Espante o mal Pra bem longe da ilusão Diga aí Pra que chorar A vida é mesmo assim Não chora, não chora, não chora Bem melhor Canta Bem melhor Espante o mal Pra bem longe da ilusão Você Ficou no samba a noite inteira Não se importou Virou copo sem parar Marcou a toca Perdeu a melhoca A brocha da mangueira Azar o teu Deixou o guarde te testar Aí gente Ele, ele, ela Acorda que eu quero ver Acorda Ele, ela Vem cedo pra não correr Vem cedo pra não correr É hora de trabalhar Trabalhar Ele, ele, ela Acorda que eu quero ver Ele, ela Vem cedo pra não correr Ele, ela É hora de trabalhar 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 Você Ficou No samba a noite inteira Não se importou Virou copo sem parar Marcou a toca Perdeu a melhoca A brocha da mangueira Azar o teu Azar o teu Deixou o guarde te testar É isso aí, valeu Vem cedo pra não correr Acorda Acorda Acorda, que eu quero ver Vem cedo pra não correr Eu quero ver Acorda 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 Quero um bate-papo na esquina Eu quero ver o antigo com crianças na calçada Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão O ontem no amanhã Eu que pego o bom de doces de Ipanema Pra ver o Oscarito e o grande hotelo no cinema Domingo no Rião Deixa eu querer mais, mais paz Quero um som de faça da Dolores Uma valsa do Orestes, um dos cafajestes Um bife lá no Lamas Cidade sem aterro como Deus criou Eu quero um chão dançante lá no clube com Valdi Calmon Trio de ouro com a da Alba, estrela da Alba do Brasil Quero o Sérgio Porto e o seu bom amor Quero ver o show do Walter Pinto com mulheres mil Porque vocês são lampiões e violões que quem não viu Não pode entender o que é paz e amor Quando a noite abre o seu manto Sua pureza, seu encanto É um mundo de beleza Eu canto Suaviza madrugadas Pelas ruas e calçadas Sonorizando a natureza A musa se encontra com a poesia A letra com a melodia Aspiração com a pureza Sua voz em forma de acalando Ameniza qualquer pranto Nos dá um toque de certeza Ai de nós, amantes da boemia Se a noite fosse como o dia A vida perderia a grandeza Ei de nós, amantes da boemia Se a noite fosse como o dia Ai de nós, amantes da boemia Se a noite fosse como o dia Pedra que muito se muda Não fria limo jamais Você muda tanto de amor E já quer mudar Pedra que muito se muda Não fria limo jamais Você muda tanto de amor E já quer me mudar Vou pagar pra ver você mudar Vou ficar de prontidão Se na volta você me encontrar Não conte com o meu perdão Se eu não voltar Pedra que muito se muda Não fria limo Você não é pedra, meu bem Pensa, deixa de me mudar Você tá procurando só lá pra se coçar Você não é mesmo Pensa, deixa de me mudar Você tá procurando só lá pra Vou vivendo, morrendo de amor Este amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero mais amor Água da fonte bebida na palma da mão Vós vai se abrindo Se despetalando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca morreu Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso, veneno Eu vou lutar com essa juventude Que não corre da raia trono de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente Que segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sabe se o fogo de um jogo tão duro Que apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no botiquinho e desce uma ceba gelada E a chita na mesa logo com uma batucada Aquele que manda o pagode, safa e a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira Nós estamos pela ir Acreditando no povo hoje Aruandeira Aruandê, 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 Aruandê Leva a tristeza, lá pro fundo do mar Faz a gente sorrir, faz a gente cantar Aruandê, leva a tristeza, lá pro fundo do mar Faz a gente sorrir, faz a gente cantar Desliga do meu caminho, eu não entendo da coisa não Esta canção que canto agora, aprendi na empolgação De uma roda de samba, que vi na festa da Conceição E sem querer este lindo canto, se apossou do meu coração Aruandê, leva a tristeza, Aruandê, lá pro fundo do mar Aruandê, faz a gente sorrir, Aruandê, faz a gente cantar Aruandê, leva a tristeza, Aruandê, lá pro fundo do mar Aruandê, faz a gente sorrir, Aruandê, faz a gente cantar Aruandê, faz a gente sorrir, Aruandê, faz a gente sorrir, Aruandê, faz a gente cantar E seguindo a direção, cortejo arrumado na igreja Aruandê, faz a gente sorrir, Aí de carroça andei Com água, flores e perfume, A escada da colina eu lavei, mas aí que ficou Aí foi que eu sambei com o mar, Aí foi que eu sambei com o bar Diana a menina, me leva, me ensina esse céu cintilar Bailarina do céu, com seus passos me ensina a bailar Diana a menina, me leva, me ensina esse céu cintilar Bailarina do céu, com seus passos me ensina a bailar Lamparina do mundo, vivo na solidão Tenho corpo cansado, olhos presos no chão Sou o teu prateado, me dá grande emoção Selene ilumina o escuro do meu coração Diana, menina, me leva, me se mexe, Deus, de lá Bailarina do céu, monta as passas, me ensina, vai lá Diana, menina, me leva, me se mexe, Deus, de lá Bailarina do céu, monta as passas, me ensina, vai lá Diana, menina, me leva, me se mexe, Deus, de lá Bailarina do céu, monta as passas, me ensina, vai lá Diana, menina, me leva, me se mexe, Deus, de lá Bailarina do céu, monta as passas, me ensina, vai lá Paranauê, Paranauê, Paranauê No feitiço e na poesia da Bahia, tem dendê Na Maria de São Pedro, tem segredo, tem dendê Entretanto ela é o resumo, desse sumo, desse molho Que até num piscar de olho, é capaz de endoidecer Tem dendê, tem dendê, tem dendê No jeitinho dela, na cor de canela, tem dendê Tem dendê, tem dendê, tem dendê No jeitinho dela, na cor de canela, tem dendê Tem dendê, tem dendê No chute do nela, no cor de canela, entender? No vapor de cachoeira e na ribeira, entender? Nas cantigas do baiano, Caetano, Caetano, entender? Entretanto o que eu queria da baieira sou ela Com ela num barco a vela, sem ela numa morrer Ah, ah, axé, quem me vingar da mandinha é frigate Guiné Ah, ah, axé, o de fé do meu axé não vou dizer quem é Sou da fé cabeça feita, axé, axé No peixe do candomblé, axé, axé Tenho meu corpo fechado, axé, axé Da cabeça até o pé, quem me vingar da mandinha é frigate Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Vai com calma, te segura Axé, axé Quem avisa amigo é Axé, axé Quem não pode com a mandinga Axé, axé Não batuco ou paniché Quem me vingar da mandinha é frigate Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vingar da mandinha é frigate Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Anda forte não derruba Axé, axé Nem macho é quem tem fé Axé, axé Vou nas águas do meu santo Axé, axé Na inchê de damaré Quem me vingar da mandinha é frigate Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vingar da mandinha é frigate Guiné O de fé do meu axé não vou dizer quem é Da Bahia me mandaram Axé, axé Minha figa de Guiné Olha ela aí Axé Com a benção de Caíme Axé, axé Jorge Amado e Caribert Paraná 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 Paraná